Estamos de volta aqui de novo nessa represa aqui Hoje nós vem de Itarrafa para tentar pegar uns tupunaré né Porque nós pegando aqui, nós vamos levar direto lá para o açude indo lá em cima da grota né Aí nós vamos descer lá para baixo, já vem subindo um pescado ali de lá para cá Aí nós vamos nos encontrar um pouco Mas de qualquer maneira daqui para uns 4 ou 5 horas nós pegar Nós vamos mostrar o povo aí né Vamos descer para nós virar um alaçamento uns 4 ou 5 Para fazer a semente lá também Lavar as cúduas no servir em chão né É, enchendo a batatura bonitinha A gente já tenta botar um tupunarézinho, umas trairinha Tilapinha Para fazer a semente né Vamos pescar né Vamos pescar A tapa está meia boa hoje, meia quenta Deu uma enxurrada boa mas esquentou do novo né Aí nós vamos testar e nós pegamos uns 4 ou 5 aí Para começar a fazer a semente Aqui o espaço para jogar tem Aqui ele está A banana dele lá no fundo A gente vai descendo aqui jogando E aí Esperar aqui a primeira afa, talvez pegue alguma coisa Não tá muito pronto pra cá ficar seco Tá bom, tá bom Tá, né Nada Vou pegar a minha também, não acho que tava fora, né É, não acho que pega um peixe Tá certo, tá pra baixo Primeiro o peixe todo dia apareceu O que foi? Caçando é o que pegou aqui A traíra, né? A traíra? Tem que até o topo na arezinha Fazendo a traírezinha Vai pro poço? Essa aqui vai treta e vai pro poço, né Foi a primeira da pescaria, a primeira que vai pro poço é essa Cadê o bairro? Já com maior cuidado, tá não machucar a bichinha, né Eu imagino a gente levar ela é hoje ainda Uma retorca pequenininha Malhou, não sei Tira com maior cuidado aqui pra ela se ferir, né A salvação, ó A primeira do açude, né Vou botar aqui na frente Vamos meter água E testar mais, né Testar mais, mas não dá mais nenhuma Uma traíra com o naré, né Pegando e vai levando Vai levando Pessoal, ué Vinha descendo ali meio desanimado Não tinha isso Pega só aquela traíra Vinha passando os colegas subindo Aí nós íamos descendo devagarzinho Aí agora nós pareou Eu e o Leôncio O caçamba vai lascar essa fidaiga fêmea, né Aquela pertinha Aquela lá pra joia aí Aquela lá foi bonita E fêmea, né Fêmea, eu nunca experimentei nessa tarrafinha, né Essa tarrafinha nem boço tem É mais pequena, né Mais pequena Mas quando ela bateu no Subiu no pano João Casimbra segurou ela aqui Ficou sem defesa, né Essa daqui vai pro coco Essa aí vai pro coco Vai, quando ela tá na semana santa, né Uma bicha dessa aqui Cabe só atrás não existe, né É, agora vamos ver A minha tarrafara, né É, agora vamos olhar a tarrafara que o Leôncio pegou ali Pessoal quer até um negócio maior Mais de poinho, contrapu na aré Mas contrapu na aré também é bom, viu Bom, olha Aí vai pro tamanho Essa aqui vai pro poço, viu Aí pro poço Esse vai Vai reproduzir, né Vamos ver que nós pegamos mais um aí O que pegar nós leva, né Poço não, é pro açude, né O açude que encheu esse vídeo O açude que encheu esse vídeo O açude que encheu esse vídeo Mandou uma encheuadinha boa Agora aí tá cheinho Vamos levar uns tuponarezinho E uns trairi pra fazer a cimento lá, né É, com um diálogo pra esse ali Não machuca, né Esse não machuca, é A maia estava muito grande, ó Não tem jeito Não tem jeito pra não machucar o bichinho, né É, quando você pega Eu tava vendo a mais pequena aqui no maia É, essa minha é grande, ele não é Só Se eu cortasse uma maia, né É É Vai sair Vai sair devagarzinho 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 Eu não entendo muito não Aparentemente é uma fêmea Essa aqui, né É bicuda Não ficou mais apagada Tenho quase certeza que é uma fêmea Se possamos pegar esse casal, não é Vamos ver se nós pegamos mais outro, né Um outro Ou botar uma alvara também, né Botar uma alvara também Ninguém pode demorar muito tempo aqui Nós vamos só descer até ali É E voltar subindo as caras pra ir embora, né Voltar Pra nós Lá no poço Tem três, né No poço É Aí nós vamos tirar os de lá E levar pro açudinho também, né É Produzido lá Produzido Ché pro água, né A água tá pouca ou tá bom? Tá bom, né Mais um pouquinho mais vantagem, né É E o medo de botar o baldele se embora É Presta não Botar o baldele pra ele Vai trazer no saco a água Vê se vai no saco, né É Pouca, mas sai E primeiro não lavar a batata aqui É bem tranquilo Olha Agora sim, já cobriu ele Já cobriu Ele tá saindo de perigo agora, né Vamos ver se nós pegamos alguma coisa, né Vamos, deixa até lá embaixo Tipo o negócio da nossa tarrafadinha aqui, né É Também já tá acerto Tem que ir embora também Pra botar agora É Fica meio afastado daqui Fica meio difícil, né E a de lápis vai pro saco, né Essa aqui vai pro saco É bonita também, viu Bonita, viu Aqui Com um quilo fácil Aqui é É Essa daqui é só cor Olha que coisa mais linda Sem ração Sem ração nenhuma, né É Uma dessa aqui deve ser gostosa, né É Bora pescar Bora pescar, é Tem mais um ali, ó Pequenininho, mas pequenininho mesmo também cresce, né Filhotinho, né Um filhotinho, é Esse aqui vai diretamente lá pro açudinho, né Mas junto com o naré É, pra fazer a sementinha lá, né Claro que coisa linda, né Agora a praba é aqui, viu Agora parece que tem um peixe ganho quando bate na tarrafa Cadê o outro? Mas já tá vivinho O outro tá tranquilo aí, ó Mas aí um filhotinho Mas aí um filhotinho ou um parâmetro aí, ó Você vai chegar vivo, né Vamos ver se tiver tamanho disso é velho, viu É Não é que cresce rápido É, né Isso que é De repente tem muita água, né É, porque aqui é o tamanho, né A represa Aqui tem muita água demais, aqui cresce bem, viu Vamos lá Vamos dar melhor uma Vamos estar para subindo aí, né É, vamos pegar subindo de novo e voltando Vamos lá Vamos fazer a embalagem e ir embora daqui a pouco, né Vamos lá E aí pessoal, ué Tamo saindo agora do açude Nós já vai partir para casa Porque de qualquer maneira daqui quando nós moramos lá É bastante longe, né É, o sol tá caindo O sol tá caindo, gente É umas 4, 4 e 5 da tarde Nós também vamos sair mais cedo para nos peixes Worka noら municipal O sol tá caindo, né Galinha o sol ter enfermarre Vidor Ta caindo metal Que ruimnes E rapidinho Aqui tem boynes Tem e que wagras Cor dela Do so já E Acup Baile Mas precisa do en LISA E Lembra Vamos lá Quando eu vim desse carro, fazer um bairro grande, colocar o que é o carro que você já entra. Tipo o carro, tá acidente do carro, né? Pra ele não... Mas tá ali pra que, meu Deus? A gente só mostra aqui, né? A gente tava. A gente tava lá naquele, naquela árvore ali verde. É, naquele pé de joalho. É, ali. Aí vem pra aqui, chegaram muitos, ó. Tá ali pra que? É um peixe. Ainda tem a viagem, né? Ainda tem a viagem. Isso não vai chegar vivo, não, né? É. Isso aí, puxei quando tava a bota, já tinha acabado de morrer. Vai ficar só a traíra. Vai ficar só a traíra. Mas a traíra nós botamos lá no poço. Traz até um pouco também. Quando nós fomos levar lá pro chiqueiro, nós mostramos lá. Pega lá no poço e leva pra lá. O negócio tá cheiro, né? É assim mesmo. É que faz o que, né? É, o pessoal fica pela quente. De qualquer maneira, o peixe já morreu. Aí também não tem mais que uma pescar mais horas atrás. Pra chegar com os dois e o trevio, né? É, só com a traíra. Só com a traíra. Não, não tenha fercar mais puxların de dólar na sua. Tchau.